Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius Mythologies. Exatamente, rapaz, Alanius Mythologies aqui com a gente, porque nós temos que comentar do filme de Mortal Kombat mais uma vez e o que o futuro nos reserva, porque no último vídeo que vocês assistiram o nosso aí, falando sobre o Shaolin Monks nos cinemas, essa não foi a única declaração do elenco com relação ao que eles esperam do futuro deste filme, nas telonas aí. Mais um ator, que é o nosso querido Joe Taslin, que faz o Sub-Zero, falou a respeito e ele deu algumas declarações bem interessantes sobre o que ele espera do futuro dele, não só como Sub-Zero, mas também como Noob Saibot, rapaz. Poderemos ter filmes aí de Mythologies, Sub-Zero, mas não especificamente só do jogo, mas de outras coisas também. Se você ficou curioso aí, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E corre lá que tá rolando o sorteio da nossa máscara do Scorpion em tamanho real com base personalizada do Meia Lua mais o Gift Card de 100 reais na Twitch pra você participar. Link aqui embaixo no comentário fixado, se torne Sub lá de graça com sua conta do Prime Video vinculada aí à Twitch e você participa deste e de outros sorteios. Assim que a gente bater a meta deste sorteio apenas, né, de 50 Subs, a gente vai rodar esse sorteio em uma live específica, beleza? Então vamos lá, meu querido Alânio, sem mais enrolação, que a gente tem que comentar sobre esse negócio aqui. Eu estou bastante hypado, bastante empolgado. Deixa eu trocar a nossa tela aqui novamente pro site do Screen Rant, onde eles deram lá essa notícia pra nós. E aí, cara, olha só alguns trechos que eles colocaram aqui com relação ao que eles acham e também fala do próprio Joe Taslin. Eu vou ler aqui na íntegra pra gente poder comentar e dar a nossa opinião depois. Taslin diz que espera que os fãs reajam bem o suficiente ao filme e ao arco do seu personagem nele para que queiram ver mais, acrescentando que espera ter feito justiça ao personagem. Ele quer que os fãs vejam sua transformação em noob Saibot e termina dizendo que sente que a jornada completa de Sub-Zero só pode ser explorada por meio de um filme secundário ou sequencial focado no personagem. Isso daqui é a galera do Screen Rant que tá falando, dando uma introdução aí ao assunto. Daí nós vamos pra fala do próprio Joe Taslin. Vejam só. Minha esperança é fazer justiça com Sub-Zero. E espero que as pessoas queiram ver sua transformação em noob Saibot. Quero que as pessoas pensem. Ah, é por isso. Agora eu entendo porque ele é o noob Saibot. E quero que as pessoas, quando assistirem ao filme, pensem e digam. Quero ver o que aconteceu. Eu quero ver um prequel. Eu quero ver o que aconteceu com Sub-Zero. Eu quero ver quando ele foi sequestrado pelos Lin Kueis. Quero ver o treinamento dele nos Lin Kueis. Isso está no meio da jornada do Sub-Zero, com minha expectativa para os fãs de dar-lhes motivação para que queiram ver mais com uma sequência ou um prequel, para que tenhamos uma jornada completa do personagem. Esse é provavelmente o objetivo, provavelmente o meu desejo. Então, ele deu muitas informações aqui pra nós, né, Alanios? E eu fiquei muito contente, assim, de saber que ele tem esse desejo de fazer justiça ao Sub-Zero, né? Particularmente, né? O Bihan, ele é o meu personagem favorito do Mortal Kombat, desde o começo ali, desde que eu comecei a jogar. E ver ele querendo fazer justiça ao personagem, pensando numa possibilidade de uma história de origem, né? Prequel, né? No caso, cara, isso é muito legal. E aí você pode ter tanto uma história de origem contando a história ali e tal, o que ele falou, né? Quando ele foi sequestrado e tudo mais, quanto uma história de origem mostrando quais eram as missões dele antes de ser contratado, né? Pelo Shenzung ali, de ter carteira assinada por Outworld, tá ligado? CLT, com férias e tudo mais, né, Alanis? Exatamente. Antes disso aí, o que será que ele fazia pra ganhar vida, entendeu? Isso daí é legal. Abre margem pra um Mythology Sub-Zero, que é o que a gente viu ali, que vai tentar pegar um personagem e expandir o universo do Mortal Kombat a partir desse personagem, né? Então, a gente consegue, por exemplo, ver qual que é a perspectiva que eles tinham de Netherrealm quando o Sub-Zero vai pra lá. A gente consegue ver o Templo do Céu, tá ligado? Então, são várias situações ali que o Sub-Zero acaba sendo colocado, que permite a gente ter uma perspectiva maior do que que eles tinham por trás do torneio do Mortal Kombat, do que que eles pensavam, sabe, pra criar todo o universo, né? Então, a gente tem os deuses elementais ali, tem o deus da água, do fogo e tal. Não é só o Raiden, né, do trovão. É a primeira aparição do Fujin. Olha quanta coisa que eles trazem pra gente em um único jogo, né, com uma história de origem. Tem a apresentação do Grão-Mestre dos Lin Kueis também. Tem o envolvimento pesado do Quan Chi e do Shinnok, entendeu? Então, tem muita coisa assim que eles podem explorar. Claro que eles vão ter que adaptar algumas coisas, como, por exemplo, a participação do Scorpion nisso daí. A gente vai ver nesse filme que o Scorpion morre de uma maneira diferente do que acontece lá no Mythology Sub-Zero. Então, se eles forem adaptar esse jogo pra poder contar um pouco mais da história do Sub-Zero mais profundamente pra nós, né, eles vão adaptar, sim, e fazer algumas modificações, entende? Porque não tem como, com base na história que eles vão contar neste filme, ser exatamente a mesma coisa. O que a gente não quer também, porque a gente tá cansado de falar aqui que se a gente quer saber a mesma história, a gente joga o jogo. Mas, assim, o Mythology Sub-Zero, o nome Mythology, né, vamos dizer assim, não quer dizer simplesmente aquela história. Ele tem várias ramificações aí, a gente pode ir justamente pra essa parte de entender como é que foi entrar nos Lin Kueis ali, tanto o Bi-Han quanto o Kua Eliang, ver o treinamento deles, ver a relação deles com o pai, se eles apresentarem num prequel, num possível prequel aí mesmo, sabe? Seria muito interessante também. Eu adoraria muito ver isso. E apresentar até mesmo o próprio Kua Eliang, entende? Imagina só, cara. Esse filme faz muito sucesso, aí abre portas pra esses filmes acontecerem, tanto o Shaolin Monks quanto um prequel do Sub-Zero, alguma coisa do gênero. Daí a gente conhece, Alanios, o Kua Eliang nesse filme primeiro e depois ele chega já no Mortal Kombat 2 com o desenvolvimento já formado e eles não precisam perder tempo nisso nesse outro filme com o geral envolvido, entende? Nossa, cara, ia ser sensacional, né? A gente tem um filme só pra desenvolvimento do personagem e aí depois o outro só aproveita aquilo que já tá feito, né? É o que a Marvel tem feito, diga-se de passagem, né? Sim. Então você tem ali o filme de origem do Homem de Ferro, o filme de origem do Capitão América, do Thor, do Hulk e depois tem o Vingadores, onde a história todo mundo já tá contada, só quebrar o pau, entendeu? Então dá pra fazer a mesma coisa com Mortal Kombat, né? Esse primeiro filme ele vai ter meio que origem de alguns personagens, provavelmente um ou outro ali vai ter que contar o passado. A gente vai ver, por exemplo, aí a relação, né, do Scorpion e do Sub-Zero sendo trabalhada, mas você conseguir reservar um filme pra contar mais a respeito deles, a gente viu lá no caso do Shaolin Monks, por exemplo, né? Que é o desejo lá do Dilinho e do Max Huang, seria muito legal eles conseguirem fazer esse trabalho pra depois chegar num próximo filme ali e só utilizar aquilo que eles já criaram de bagagem e focar mais naquele próximo filme, tipo mais um segundo torneio, mais na invasão do Shao Kahn, por exemplo. Imagina que louco que ia ser. Sim, cara, seria muito da hora. E tem um trecho também aqui no finalzinho dessa entrevista aqui do Screen Rant, e a galera lá desse site, né, eles fazem uns comentários aqui que são bem interessantes do seguinte, olha só. Os comentários de Tazlin são intrigantes, pois significam que há potencial se Mortal Kombat for um sucesso para o universo do cinema se expandir. Não há dúvida de que os fãs adorariam ver um spin-off com um lutador icônico e Tazlin tem a capacidade de atuação e luta na tela para realizá-lo. O que isso significa para Sub-Zero no filme ainda está para ser visto, mas sugere que ele sobreviveu aos eventos de Mortal Kombat e talvez ele até se transforme em Noob Saibot, dados seus comentários aqui. Essa parte que eles falam aqui, que sugere que ele sobreviveu aos eventos de Mortal Kombat, eu acho que não, entendeu? Eu acho que ele vai morrer sim nesse filme. Pra ele se transformar no Noob Saibot, que é o assunto que a gente vai entrar agora também, porque o Joe Tazlin fala muito especificamente disso, ele vai ter que morrer nesse filme nas mãos do Scorpion, cara. Ele vai ter que concretizar a sua vingança, no caso o Ninja do Fogo aí, né? Pra ele poder virar esse personagem sombrio. E nessa entrevista, ele fala muito aqui que ele quer que as pessoas vejam a sua transição de Sub-Zero pra Noob Saibot. E a única forma disso acontecer é ele morrendo pra sua alma chegar lá pro Konchi e ele transformá-lo nessa entidade. Então eu acho que ele não vai sobreviver nesse filme, o Sub-Zero Bi-Han. E vê-lo se transformar em Noob Saibot, se de fato acontecer, porque ele tá frisando tanto isso, que é possível que isso aconteça numa cena pós-créditos, cara. Pra poder deixar a gente já com aquela pulga atrás da orelha, na verdade com aquele hype absurdo, pra poder ver o que ele vai ser capaz de fazer com esse outro personagem. Mas o meu entendimento é um pouquinho diferente quando ele fala, por exemplo, ah, eu quero que as pessoas vejam como Sub-Zero se transforma em Noob Saibot, que elas olhem e falam, ah, então é assim que aconteceu? Eu acho que, com essa frase, eu acho que ele tá deixando meio que no ar a ideia de que não é nesse filme que ele se transforma. Isso daria margem pra uma sequência aonde ele se transformaria no Noob Saibot. Então é algo que fica realmente meio aberto ali. A gente pode, por exemplo, ter uma continuação pra história, aonde o nosso serada volte como Scorpion aí, mate definitivamente o Bi-Han de Oltazen, pra que ele volte como Noob Saibot, e aí a gente já tem a introdução do Coel Young. Então é uma margem muito grande, aí se eles não matarem o Sub-Zero nessa história, é uma margem muito grande pra dar uma sequência onde isso acontece. Então o que eu tô percebendo com essa entrevista e com as entrevistas, no caso, né, do Ludlin e do Max Fang ali, é que aparentemente os caras perceberam o quanto esse filme pode ser rentável. Lá atrás, quando a gente viu, né, o Lewis Sema marcando no Twitter lá, né, o Mortal Kombat Universe, que eles deixaram algumas pontas soltas. Eu acho que vai ser uma parada tipo o Senhor dos Anéis ali, a Sociedade do Anel, que o filme termina e você não vê o fim, entendeu? Eu acho que corre o risco pra gente ter uma sensação parecida com essa. A história se encerre, mas tenha pontas soltas o suficiente pra se aproveitar depois. É, isso daí eu acho que vai ter. Sim, acho que eles vão deixar muitas pontas soltas pra uma continuação, porque eles querem muito fazer e tem personagens importantes que ficaram de fora, tipo Johnny Cage mesmo. No caso do Sub-Zero, realmente pode ser que ele se transforme apenas num outro filme. Ele acabe morrendo nesse apenas, a gente tem um encerramento desse ciclo, dessa primeira fase desse ciclo, entendeu? Porque a história de Scorpion Sub-Zero não acaba aí, a gente sabe muito bem disso, e eles continuem isso de uma outra forma no outro filme aí, daí apresentando o Noob Saibot pra gente com o Kyle Young já pegando o manto do Sub-Zero pra ele. E por isso, cara, que seria muito da hora se eles fizessem um filme, um prequel, contando a história de Bi-Han e Kyle Young. Eles como Cryo Monsters, seu treinamento e tudo mais, pra gente já ter os personagens ali bem desenvolvidos, principalmente Kyle Young, que vai aparecer ainda pra no segundo filme do Mortal Kombat mesmo, com o torneio, o envolvimento de outros personagens e tudo mais, eles já entrarem de cabeça aí nessa transformação e o decorrer dos eventos depois disso também, sabe? Envolvendo o próprio Scorpion até. Então, manos, é aquilo. A gente precisa que esse filme vá bem nos cinemas pra gente poder ter tudo isso que a gente tá especulando, que a gente tá conversando e que a gente gostaria de ver acontecendo nesse universo de Mortal Kombat que eles pretendem criar, cara. Então, assim, dia 8 agora parece que ele vai estrear em alguns países aí, sabe? Parece que da Ásia, alguma coisa do gênero. Dia 23 vai estrear nos principais mercados aí norte-americanos e tudo mais e dia 13 aqui no Brasil, apenas. Isso se eles não adiarem esse negócio de novo, entendeu? Que eu não duvido também. Então, é aquilo, pessoal. Vamos manter o foco aí, como a gente disse no vídeo lá do Charlie Monks, mesmo que a galera aí que falou que vai assistir antes e tal, se tiverem condições, vamos fazer o máximo pra poder ajudar quando esse filme estiver disponível aqui em streaming, tá? Porque em cinemas a gente não recomenda que vocês vão, principalmente por conta das coisas como estão aqui agora e eu acho que eles não vão abrir. Mas se tiver em streaming, mano, bora lá dar aquela força, alugar o filme, comprar o filme, se for o caso também, pra gente poder ter mais de Mortal Kombat nos cinemas. E se você curtiu, mano, mais esse vídeo aqui, com mais esse desejo do Joe Tazen de fazer um prequel, entre outras coisas assim, pra poder explorar a fundo a história do Sub-Zero, deixa aqui um comentário. Diz aí o que você acha sobre isso, se vocês gostariam de ver. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, seu Deus, molhado pra pinça esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho